Olá pessoal, eu sou o Spartanidark e bem-vindos a mais um jogo de FIFA. Ora, esta temporada, a nona, não tem sido tão fácil como as outras. Temos aqui 4 vitórias, 4 derrotas, não temos nenhum empate, que já não é mau, se bem que o empate dá um pontinho e derrotas não dão poça nenhuma. Mas pronto, estamos outra vez aqui a um ponto de subir de divisão, se não me engano. Falta-me 2 jogos, vamos tentar ver se conseguimos ali os 13 pontos e depois possivelmente os 15, se calhar. Não sei qual é que é a seguir, mas vamos tentar os 13 pontos, a ver se a gente consegue aqui apanhar o que é? Um coxo, sim, vamos apanhar aqui um coxo. Acesso ao elenco, os elencos de conceito não disputam, que é isto? Andar lá para trás. Ok, vamos a ver isso, vamos embora. Vamos lá, bola dele, vamos ver como é que ele joga, deixa ele sempre bem. Quieto, vamos embora. E, ah, não, em este conjunto de jogadores, como eu fiz, eu tenho experiência e não esperava de flinchar aqui. Ai, o cara assustou. Muito bem. Bora, Giuseppe Rossi. Ah, quase passava. Ah, quase. Agora, parece que temos aqui com o Sob, que este gajo, aparentemente, não joga assim muito. Vou dizer que sim, que seja desta que a gente consiga subir. Ah, quase. Toca em ar e vamos cá. Espetáculo. Muito bem, Guilherme. Não, Guilherme. Agora, a bola da bola do time, Guilherme. A bola da bola do time, Guilherme. Toma, Guilherme. Muito bem, Guilherme. Muito bem, Guilherme. Sim, eu gostei, gostei. Quieto. Ok, Rapadura. Está quieto, não consegue fazer isto sozinho. Vamos lá. Vamos lá, Pirlo novamente, quase que era o homem, ok, vamos lá Pirlo, aqui bastante força, vamos embora, vamos embora, vamos embora, quem é que é, Fernandes, isso, oh que estúpido, pá, não se faz bem um passo desses, pá, isso é perigosíssimo, não é porque ele, pronto, é tosco, Ah, bem, 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 bem jogado, bem jogado, acho que passava meio ou não? Que eu nem sei como é que fiz é esta, quer dizer, não fiz nada, só tive que guardar aquela força oposta, Rossi, vai Rossi, já foi, mais, 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 segundo passo, , não posso, não posso, não posso, não vou abrir o código, pá, porque é o que é possível, não vou abrir o código, pá, ah, das que é isto? Começou! ireus! Corte! Corte! Pegue! 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 Seja fechado! Vamos! Vamos! Vem para o Maio! Continua pela linha! Ah! Perú! Vem! Ganha! that's right! Boa! São em cima deles! Play! Deixe-me uma palha! Não, não, caralho, que coisa da... Está vendo bem este movimento. A bola. Boa. Não acabou nada. Ninguém ficou com a bola, portanto não pode ter sido boa. Paciência, paciência. Eu não tenho paciência para isto. Estou indo com a desafio e o bala se derrubou. Que mau passo, meu deus. Pressione aí. Boa, boa, boa. Ei, que paulada, meu deus. Bora, 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 pirulatão. Vai que o gajo é lentinho. Estás a brincar? Brinca, brinca. Estás a brincar? Estás a brincar? Brinca, brinca. Estás a brincar agora. Estás a brincar agora. Boa. Boa desafio. Boa. 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 Muito bem, rapaz. Boa. Boa. Bem, né, bem. Que Deus da mãe, rapaz. Lauro, especiar. Pois é, pois é. Vou dar pausa no meu jogador a Paulo. Tirar ao voltando com este último minuto renúnico nela. Yolo cranquecairo. É meu favorito a este jogo, hein? Beber meanny também. No adversário capítulo de ataques. Apenas a ir para tentar encontrar o apanho. Eles estão defendendo a corna. E estão ligando o apanho. Bora lá. Corta. Isso é do guarda-redes. Claro, Rossi, mata no peito. Isso. Pode ser no peito também. Ah, quase passava. Tenho que... A bola. Vem, 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 vem. É a situação. Foi bem funcionado até aquele ponto. Quando ela caiu. Agora, eles têm tentado recuperar a posse. Vai, vai, vai. Oh, que estúpido. Não era para ali que eu queria fazer o passe. Oh, Piru, já foi, já foi, Piru. Estás a fazer o que eu não sabes. Estás a fazer o que eu não sabes. Ah, bem, 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 bem. Muito bem, muito bem. Sim senhor. Gostei. Oh pá, isso aqui é perigoso. Oh pá, isso aqui é perigoso. Por pouco pá, por pouco. Vamos nos concentrar, vá. Bora lá, Piru. Portas-me a bola, sem favor. É, eu não fiz nada. Ui, 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 ui. Bora, bora. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Já foi, já foi. Já foi. Já foi. Ui, que este gás é forte. Segundo pós, que não ficou o primeiro. Uuuu. Giuseppe Rossi. Pah. Quase. Epá, tem um, tem um. A prender o jogador. Oh, ele é true. Afosto. Afosto o boneco. Olha o orgulho. Vamos embora. Calma, bom barco. Caramba, adianta. Estás matando a bola dessas, estás à espera do quê? Que eu não marco, não? Oi, oi, oi. Estão. Oi, o caralho, espéu. Um amarelo, olha esse gás, pá. Queres o quê? Queres o quê? Com o meu Rossizinho. Não queres nada, pá. Não queres nada, homem, tá bom. Não, pá. Pode ser. Minha com a peluxa tem de chegar ao Ronaldo. Oi. 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 Lá Padula. Lá Padula. Oliver Torres. Tem algum potencial neste movimento? Já dei uma bomba lá para dentro. Oh. 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 O que é isso? O que é isso? Muito bem. Ai, meu Deus, que golaça. O importante momento do campeão é o mais importante do campeão. Não deveria ser o campeão por aqui. O que é isso? É uma grande grande com o campeão. E, a ser honesta, o Martin é uma grande posição. Veja a parte do campeão. Estão comigo, a minha nova campeã. Não fiz nada. Olha. Espetáculo. Este é tão mesmo bom para fora. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Tem ali o campo cansado. Daqui a por causa tenho que fazer umas substituições. Manter aqui o meio campo ativo. Ai, ai, eu enganei-me. Estúpido, pá. Fica a bola. Nossa. Boa, boa. Primeira. Ah, muito alta, pá. Essas bolas têm de ser rasteiras. Acho que é mais difícil de apanhar. Lembro que só começaste a jogar. Agora vou jogar a bola. Ui. Boa. Boa. Rossi. Está lá. Está lá. Ah, que mau passo, Rossi. Não me parece teu, pá. Não me parece teu. Ih, o que é isso? O que é isso? Ah, está com o meu boneco, pá. Olha-me-a lá, hã? Ok, ok. Ui, ui. E o André Pielo. Muito bem. Muito bem. Vira o jogo. Pielo. Vira o jogo. É com o Lapadula. Muito bem. Tens aí o Rossi. Rossi. Ui. Oh, Piro. Piro, Piro, Piro. Isso não, pá. Hooper. Ai. Vai, vai. Pressão, 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 pressão. Pressão, pressão, pressão. Pressão nos gais. Pressão nos gais. Guarda-redes. Opa, então fazes-me a cabeça assim. Opa. Fazes-me uma cabeçada assim. O que é isso? Que estúpido. Tem que trocar o meu campo. Para 55. Deixa-me fazer aqui isso. Peço desculpa. Deixa-me fazer só aqui umas substituições. Porque eu já tenho aqui os meus jogadores muito cansados. Ora, médio e centro. Podemos pôr este. Oh, Piro, vai-se ter que sair. Desculpa lá, mas tem que sair. Ixi, não tenho. Vai ver este. E o Rossi fica. Lapadula, não. Lapadula troca aqui. E este vai aqui para o Villar. Muito bem. Já estou, já estou. Já estou. Não te nervos. Vai lá, vai lá. Umas substituições itas. Já estão muito cansados. Também aproveitaste. Boa. Bem pensado. Então, não quer subir, oh, Aris. Rei do medio de fazer estupar. É um ala. Vai, vai, vai. Que desmena. Vai só estar assim vagarinho e em mercados, não? Oh, oh. Ai, 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 ai. Muito bem. Vamos embora. Ui. Já está, já está. Porque não tem tantos lugares que estão atingindo. Vai, 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 vai. Pressão. Boa, 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 boa. Um remato já daí. Oh, espetáculo. Salapaça. Salapaça. Atacando bem aqui. Estou, 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 estou. Estou, estou, estou. Estou, 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 estou. Não custa nada. Muito bem. Vamos embora. Percentação aqui. Onde está? 4-1. Ui. Então, alguém tira a bola. Passou. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Concentra-te aí, né. Tempo cuidado com isso. O meio. Boa. Boa. Já foi. Já foi. Opa. Espetáculo. Ah, muito bem. Ui, box. Muito bem, agora foi muito mal rapaz, foi muito mal que eu vos ato. Isto é inventário, inventário. Ok, bem que está o meu jogador, está aqui. Vamos bater com muita força. E entra! Ui, ui! Oh! 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 Estou bem numa mão cheia. Perdoe o negócio que dá a bolíga deles todos. Estão, estão. O que é isso? Algum truque que eu não sei. Oh! Levanta-te lá vai, fica à espera. Eu não posso. Já estás à vontade? Eu fiquei a esperava aqui. Sem problema. Ora, 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 ora. Estão funcionando muito bem. Estão funcionando muito bem. Estão em uma posição muito perigosa agora. Estão em baixo na ponta. Vamos ver os detalhes sobre essa doença. É o Jeff Shreve. Vídeo viu-o. Ele foi bem no seu ancle. Mas, apesar de suas preocupações, ele continua. Então, difícil esse cara. Obrigado, Jeff. Este era um risco. Não é um risco. Não é um risco. Não tem as mãos que não tornaram tão seguras. Deve ser mais segura agora. Isto vai fazer-o a sentir um pouco bem também. Não pode ficar atento à base. Deve ser atento. E o tempo está crescendo. Agora está em baixo. Quanto mais... 15 minutos para ir. Estão, 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 estão. E aí vai a cruz. E isso será um trecho. Se for preciso. Será que vai ser um caso de um jogador ser tirado aqui? Que espetáculo! Agora para o Mai. Era tão lindo. Era tão lindo. Era tão lindo. Opa, bolos. Quase, quase, quase. Ai, 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 ai. Que estúpido. Pois, pois. Sem ofender, mas é verdade. Desculpa. Ok. Vamos aqui, embora. Vamos embora. Muito bem. Olha a defesa que está a subir. Muito bem. Olha aqui. Olha, olha aqui. Olha, olha que lindo. Ó, então, cheque. É um bom jogador, até que eles tiverem essa desafio. É um bom lugar para ganhar a bola aqui. Olha lá. Olha lá a bola. Olha o cara da cispa. Oi, oi. Oi tantos. Tem-se tantos, rapaz. Obrigado. Nem sabes o que é que há de fazer a bola, né? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Uma bomba daqui. Oi, oi, oi. Estava ali, mas só, e eu vi. Ele fez assim. Boa. Eu, eu jutei. Eu sou uma boa pessoa. Então, eu pedi uma bola. E eu jutei lá para a quinta. O que é que se passa com isto? Perder a internet? O que? O que é que se passa com isto? O que é isto? O que é isto? Resultatividade faz grande. O que é isso? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Nunca quitemos na bordo however o penalty. Nos Borders, por favor. A Bibles, por favor. Depois deste do Morinho com o Strong, por favor. A T- jest de uma boate. Siltê Bondy e oifique do. Ah, este Torraspe, muito bem, tiveste aí um grande trinco, ok, ganhamos, opa, ganhamos Guita com uma cara, sim, não, coitado, teve hipótese, teve hipótese, ok, vamos lá ver como é que isto ficou, 15 pontos, olha, assim é que eu gosto, mais um título, muito bem, ok, pronto, subimos aqui a divisão, estamos na oitava, era um dos objetivos e é isso pessoal, espero que estejam a gostar, eu realmente estou-me a divertir com o FIFA, nesta última divisão já apanhei aqui uns gais assim mais ou menos fortes, eu também ainda não sou grande jogador, ainda estou numa fase quase de treino, experimento até táticas, jogadoras, eu não tenho grande equipa, mas pronto, mas estou a gostar, aos poucos e poucos vamos tentando subir aqui, já vamos na oitava, vamos tentar manter isso, se possível, subir sempre de divisão, chegar lá no topo, a ver se a gente começa também a ganhar mais dinheiro e a conseguir aqui angariar melhores jogadores para melhorar aqui a nossa equipa, espero que estejam a gostar, dê-me o vosso like neste e nos outros jogos e nos outros vídeos que eu tenho feito do FIFA, se gostarem do FIFA ou vão ver os outros vídeos, também tem uns vídeos bacanas, encontro a vocês, beijos-vos no próximo vídeo, tchau!